O que é o Pikachu? Eu admito que sou um grande cantor. Posso? Parabéns a você! É super bonito! Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos de vida Miguel, eu não sei porque sou, cantar mesmo para ti porque eu canto mesmo mal. Parabéns a você! É nesta data Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as Cantam as As nossas almas Para o menino Miguel Para o Miguel Vieira que faz 25 anos de carreira E a equipa Uma salva de Palmas Parabéns meu querido Por estes 25 anos Parabéns Parabéns Miguel Parabéns Parabéns Miguel Abraço Abraço amigo Parabéns Miguel Parabéns Muitos parabéns Miguel Parabéns 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 25 anos é Massa! Legenda Adriana Zanotto